Atenção, vou falar! Essa criatura foi sentenciada a viver exilada. Sentença que deverá ser cumprida total e integralmente aqui, na Terra. E, como guardiã legal do alienígena Stitch, esta família fica sob a proteção oficial da Federação das Galáxias Unidas. Vamos manter contato esporadicamente. Eu sabia que era o que você ia dizer. Lá no escritório, isso não vai ser fácil de explicar. Ah, eu sei como é. Não quero esses dois na minha nave. Você era da CIA? Me aposentei. Salvei o planeta uma vez. Convenci uma raça alienígena que os mosquitos eram uma espécie ameaçada. Olhe sobre sua casa. Espera. VuciInstituto. Vuciária. Vuciárias. Vuciária. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti